O X tem menos de 24 horas para comprovar que reativou a representação legal no Brasil e, assim, ser desbloqueado pelo Supremo Tribunal Federal. O prazo foi dado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, depois de a rede social informar ter contratado um escritório de advocacia para representá-la em processos no STF. Ou que um escritório de advocacia aceitou esse caso, né, João Pedro Mello? Bom dia para você. Bom dia, Carlinha. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, foi uma indicação, né? Você vai ser meu advogado agora e vamos resolver esse problema, né? Mas o fato é que o X, antigo Twitter, tem até a tarde de hoje para comprovar essa indicação de um representante legal aqui no Brasil. O prazo de 24 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes e a empresa de Elon Musk, então, contratou dois advogados do escritório Pinheiro Neto para representação no país perante o Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro ameaça não reconhecer a defesa se não houver a comprovação da regularidade dos nomes. Na petição, o X informa que a representação processual será desempenhada pelos advogados André Zonaro de Anqueta e Sérgio Rosenthal. Os defensores declararam que, pelo Estatuto da OAB, vão atuar emergencialmente por 30 dias em nome da empresa. Só depois desse prazo será indicado um representante legal para o X aqui no Brasil. Depois de retomar o funcionamento parcial, a rede social voltou a ser bloqueada para usuários brasileiros e, mais uma vez, está fora do ar. A gente falou sobre isso ontem, inclusive, que o meu ainda estava funcionando e etc., mas, no período da tarde, parou de funcionar. Essa medida, determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações, atendeu a um pedido da Justiça brasileira. Para a Anatel, a manobra da rede social para reestabelecer o acesso no país demonstrou intenção deliberada de descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal. Se o serviço voltar ao ar, a multa fixada pelo ministro Alexandre de Moraes ao X e também à Starlink, outra empresa de Elon Musk, é de 5 milhões de reais por dia. A rede social deu sinais de que vai cumprir as decisões judiciais para retomar o acesso aos usuários brasileiros, só que por meios legais, obviamente, e, desde ontem, o X vem retirando do ar perfis de conteúdo antidemocrático e que tinha um bloqueio determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Na lista, a gente tem usuários como o blogueiro Alando Santos, o youtuber Monark e também o jornalista Paulo Figueiredo. Com isso, falta somente a indicação, então, do representante legal para, na teoria, o X voltar a funcionar aqui no Brasil. Está vendo? E ontem a Mônica Bergamo trouxe aquela bombaça no horário dela, logo cedinho, um pouco depois das 8 horas da manhã, já avisando que o X estava suspendendo aquelas contas em que havia o pedido do Supremo Tribunal Federal. Essa história toda começou por isso. E depois de o X não suspender essas contas e não apresentar esse representante legal no Brasil, foi que a plataforma foi tirada do ar. Então, Mônica Bergamo trazendo esse furo sobre o X aqui. Fim das contas, viu, JP? Você e Sheila Magalhães foram os únicos desse quarteto aqui que conseguiram acessar o X, postar alguma coisa. Se tiver multa, só vai para vocês. Ó, mas eu não postei nada, viu? Então, não tem como me provar que eu acessei, hein? Eu postei oi! Mas era só para testar! 53 mil reais por um oi. Eu estou junto com o ouvinte, o Megali que mandou. E a conta vai para ele. Eu mandei. O Megali falou, ah, testa aí, vamos ver o que acontece e tal. Eu falei nada disso. Vê se posta, né? Vê se vai. Ué, então... Que conversinha é essa? Ô, JP! Ô, JP!